Música 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 O que é que você quer dizer? Eu não acredito que eu não acredito. Eu não acredito que eu não acredito. O que é o que é o que é o que é? Nós, crianças, não se conectam com o princípio, porque vivemos juntos, porque vivemos na um final da gravação e na outra. Eu acho que aqui eu coloco balum, balum, balum. Como é que você está? O que é que você está falando? Ou o que você está falando? Ele tem uma mulher que se sente um balum, balum. Em todos os que estão falando, não se sente, não se triga, ele se nervura. Ele se nerva, ele é um pouco rápido, ele deve chegar e se enfrentar. Ele deve ser um balum, balum. Ele deve estar faltando. Não, 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 não! Não, 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 não! Essa, a mente é bem, é bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. É incrível. É muito interessante. É muito interessante quando ele vai fazer um movimento. Estão solindo o sentimento sobre balum, balum, mas se é engraçado, agora é engraçado, pode ser engraçado. Nós olhamos em Skopio, nos levamos um abraço para os gostos, nos levamos lá e me encontrei um primeiro passo. Foi muito bonita, meus filhos. Estão solindo muito tempo, eu não sei, por exemplo, eu ouvi de SIT, ou de Koki, ou de outros, sobre os seus filhos no clube, onde eles não vão. Os primeiros três ou quatro meses, eu fiz dois ou três vezes, eu fiz para mim no local. Temo, eles tinham muitos lugares de diferentes países, de todo o mundo, até o Sul América, Grãcia, Arábia, Palestina. Os primeiros indianos, que foram de Perú e Bolívia, foram dois meses, eles levaram na turnais em Makedonia, e com muito tempo eles sejam. O público que estão cantando e com o que estão chegando, eles foram muito feliz. O público que estão cantando e cantando, eles estavam muito feliz. tem um grupo de comunidade, um grupo de comunidade, e nós nos conhecemos como um dos mais mladidos dos dos comuns. e aí E aí Como se está se colocando? E se derrubar uma criação, duas, criação, criação. Se derrubar, se derrubar, eu me lembro, então, realmente, um par de nós. Na todos os pais de seu filho, e quando há 12 anos, existem esses convidados e ainda com música e não se esqueçam. Eu gostaria de ouvir-los, mesmo quando eles filmam em casa, ou mesmo com os discos. O que vocês viram? Dua jovem, jovem e divertido, jovem, bebê do disco. Vou lembrar o seu todo seu dia, segundo o seu homem-guest. Se senti na primeira vez que vai, me pôrha o microfone para o pós-pô. Ele disse a Doola, como pode o seu direito a dizer a falar do cabine, no microfone, eu topei. E ele diz assim, como se diz assim? E de casa, ele diz, ele diz... E aí, você coloca o microfone, deixe-me o seu botão, diz o jogueira. Nós não tínhamos filmes, não tínhamos estudiosos, nossos próprios. Então, todos os seus livros estão me convidados. Bem, super, não é possível se sentar, fazer, começar a filmar? Nós tivemos a ideia de começar a pensar em esse período. Em esse período, Davo Jordanovski, nós escrevemos a primeira música, Essa música é uma música que se conhecia tudora, se tornou a música para se... A mão tem começado, finalizou a música. E eles têm Riota pequena Eles têm seu estilo de chaleja, que viola e guitarra favorecem as músicas. O fato é que eles só fazem viola e guitarra, fazem um tremor de marquinhos. Valentino escreve para nós violina e guitarra e música e aranjo. Nós decidimos essa música para apresentar a MacFest 1996 no festival. MacFest, durante o período, e durante os anos de 1996, foi a grande força da música de música em Máquedonia. A música de música em Máquedonia e música em Máquedonia. Nós ficamos muito empolgados. Nós ficamos em uma casa, nós ficamos em uma casa, nós ficamos em uma casa, nós ficamos em 4 ou 5 quadras, nós ficamos em 4 quadras. Como vocês se sentiram como a MacFest? Eu acho que o dia não é que eu me lembrei. Nós não esperamos que nós não se imaginamos, que nós podemos e que a música está em um hit para a música em 96, 97. Nós ficamos novos de música em Máquedonia e música em Máquedonia. Então, a música em Máquedonia e música em Máquedonia é extremamente muito fácil. A música em que Europa da música, mas pequenura em Máquedonia, ou seja, muitas vezes até pouco me lembrei. Mas a música, agora, eu tenho de sorte que a música em Máquedonia, para o nosso caminho e desenvolvimento de carreira. Para receber uma espécieira, é uma espécieira. Para receber uma espécieira muito motivada pela violência e a guitarra. A violência e a guitarra, realmente, faz muito para nós. E ela é uma pesca. A guitarra é uma espécieira. Hoje você sabe que é a minha música. Eu não lhe disse, porque eu lhe disse, que não lhe muda a palavra. Uma coisa que ele me falha, que muito me fica feliz, fica na terra, fica feliz. É um homem que... não se desculpe, não? Você sabe que ele se alegra, como todos os nossos amigos, quando nós não conseguimos. Eu fiz músicas para festivais, que eles podem cantar na festivais, e que eles são muito interessados. Nós, todos os nossos amigos, não temos muito grande escolha. Então, nós precisamos dar uma chance, e não foi uma culpa, dar uma chance para estar no terceiro lugar. Então, nós precisamos dar uma chance, que você gostou, Então, nós conseguimos, um número de músicas, e conseguimos fazer isso com um álbum. O nosso primeiro álbum, eu estou promovido, em MNTV. E na primeira promovida, e na segunda promovida, a toda nossa vida, é um nomeatista para a vida. Ele é um álbum muito álbum, e eu acho que é um bom álbum, um bom álbum muito qualitético. Eu acho que eles vão fazer isso. Nós sempre nos preocupamos naquilo, e nós nos preocupamos naquilo, e isso é muito bom. A sua vida é muito importante para os jovens, que eram amados, e eles podem ter cuidado o tempo todo. Eu gostei muito, porque os primeiros foram começaram com a liga, foi muito tarde, talvez 15 anos. Eu morri em que eu morri em MNTV, há alguns anos, com a liga, com a liga, com a liga, com a liga. Desde o primeiro dia que eles começaram a liga, eles vão fazer isso, e até hoje que eles vão fazer isso. Nós nos chamamos, um contacto com a público, eles conseguem,